Já é sabido que há uma associação entre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade na infância e o transtorno de personalidade borderline no adulto. Essa pesquisa investigou se alguma das subdimensões do TDAH infantil, ou seja, impulsividade, desatenção ou hiperatividade, é mais proeminente nessa associação. Saiba sobre isso a seguir. Em uma coorte sueca, os autores utilizaram sintomas de TDAH relatados pelos pais na infância e diagnósticos verificados de borderline em adultos. As pontuações totais somadas dos sintomas de TDAH e suas três subdimensões foram utilizadas e padronizadas para comparação do tamanho do efeito. As associações foram analisadas por regressão de cóccix com ajustes de sexo e ano de nascimento. Os desfechos secundários foram traços associados à personalidade borderline, por exemplo, automutilação e uso de substâncias. Quais foram então os resultados? A gravidade dos sintomas do TDAH foi positivamente associada ao transtorno borderline como uma razão de risco de 1,47 por aumento de desvio padrão no total de sintomas do TDAH. Atenção! A impulsividade foi a subdimensão mais prominente, sendo a única associação estatisticamente significativa quando analisada em um modelo mutuamente ajustado para todas as subdimensões do TDAH. A FC para desatenção foi 1,15, para hiperatividade 0,94 e para impulsividade 1,46. Em análises secundárias, associações positivas fracas foram observadas entre a pontuação total de sintomas de TDAH e automutilação e uso de substâncias. Conclusão! Os sintomas de TDAH na infância foram associados ao desenvolvimento subsequente do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, especialmente no TDAH com subtipo impulsivo. Os autores sugerem que é importante acompanhar crianças com dificuldade de controle dos impulsos, independentemente do status de diagnóstico de TDAH em relação ao desenvolvimento de personalidade borderline, particularmente em meninas com outros fatores predisponentes para esse transtorno. Uma limitação importante desse estudo foi que as pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline foram predominantemente do sexo feminino, o que ocorre realmente também em populações clínicas. No entanto, alguns sugerem que esse transtorno pode ser mais uniformemente prevalente nos dois sexos em estudos populacionais. Isso pode limitar a generalização dos achados para o sexo masculino.